Fala galera, beleza? Então, mais um vídeo da MR Fitness Trainer. Essa daí é a nossa atleta Duda, que participou do Campeonato Estadual Infanto-Juvenil do Atlon, da Federação de Triatlon do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom, Duda! Onde ela correu 450 metros, pedalou 2,1 km e correu umas 450 metros. Parabéns, Duda! Ganhou mais um pódio para a nossa equipe MR Fitness Trainer. Tchau!